Bom dia, era quase tarde, né? Já meia dia, não é? Então, vamos lá. Eu quero agradecer ao Sr. Firmário, ao FG, ao Sr. Flávio Pudel, com toda a equipe do Cine e do Media Lab. É uma honra estar aqui para poder compartilhar com vocês alguns verdores e invenções. Eu pensei muito no que eu ia falar e acabei construindo a apresentação agora há pouco, baseado no que os outros coletes estavam apresentando. Mas eu já estou um pouco abalado, o Sr. Flávio Pudel e o Flávio Pudel e vou tentar ver se eu consigo ouvir minha fala, porque o Goiásco é que tem esse tipo de governatura, né? No último minuto, pariu o segundo tempo, então eu ainda estou, assim, em estado de choque. Também que não tem nenhuma fechicada aqui na sala, né? E a gente traz aqui uma reflexão sobre os possíveis vetores nessa área de economia criativa, trazendo uma construção que Castelos fez por 25 anos, onde ele trabalha com uma confusão entre globalização e identidade. Acho que a economia criativa consegue fazer um remix disso aí, consegue aproximar o nosso conhecimento dos conceitos. E talvez esses sejam os principais desafios que a gente tem quando a gente trata das nossas dificuldades criativas e economia criativa. Principalmente, baseado nas novas tecnologias, nos novos tempos, nas rápidas curvas de aprendizagem, a gente fica pensando se o artista é um conector ou se é um disruptor. Quer dizer, a arte ao mesmo tempo e a cultura ela pode conectar, como ela pode também criar estruturas, né? Ela pode fazer emergências no sentido da velocidade, mas também emergências no sentido do surgir algo novo. E essas emergências, essas estruturas e essas conexões, às vezes acontecem de forma simultânea, né? E a gente percebe que tudo isso que vem acontecendo é uma explosão no mercado cultural. Hoje se faz, se produz e se consome arte, não só a gente está iniciando a equipe artística e estrutural, mas hoje a gente tem dentro de casa grandes consumers e consumers de cultura, às vezes pessoas que não têm nenhum tipo de formação, que estão chegando no conteúdo e que estão criando novos elementos. Isso é um exemplo bastante simples do que eu tento comunicar aqui, né? É um super livro que eu ganhei quando eu estive maduroso, uma viola de mocho. E no seminário a pessoa me entregou a sacolinha, né? Tem violinha preta, e no dia seguinte a moça perguntou se eu sou do pendrive. A gente disse, olha, na minha sacola eu não vejo o pendrive. Tem uma violinha, veio a caneta, o palquinho, a camiseta, né? E ela disse, não, viola é o pendrive. E eu depois percebi que ela abre, né? E que ela se transforma num elemento não só de valor simbólico, mas também de valor utilitário, que é um exemplo onde a gente consegue conectar economia, cultura e tecnologia. Um outro exemplo, passando de simples, meu filho, estudante de direito, de 20 anos, gosta de fuçar a cozinha, destrói a cozinha, né? Cada vez que ele vai fazer um prato lá, e que a gente tem que ficar lá, eu, praticamente, quatro horas lá na nossa. E ele gosta de experimentos, alquimias combinadas dele. E aí o Instagram, há um tempo atrás, um pouco mais de um ano, lançou uma modalidade de vídeos de 20 segundos, e ele criou esse perfil, receitas em 15 segundos. Hoje ele está com mais de 20k de seguidores, cada receita que ele posta lá. Não sei se a gente consegue conectar aqui, o último foi o ovo de um símbolo. Ovo de um símbolo. 20 anos, estudante de direito. Olha o que ele está apontando. Faz em 15 segundos ele faz o ovo de um símbolo. E a receita vai anexa lá para quem quiser. Isso foi o que ele pré-maçou antes de, para provocar a galera para assistir o símbolo da cidade. Bom, mas é, são esses produtores. Vou acertar o som. Vou acertar o som. Bom, mas é isso, né? A receita está aí, para vocês terem uma ideia. Esse é amanhã assado, esse é coerano. E toda receita termina se troca, e eu confio a uma cadeira. Não, pode repetir. Você está com você. Nossa, você não tem o que ia fazer. Pronto. Então, assim, esse novo mundo que a gente, com a qual a gente convive, é esse que está ali na minha casa, para cada um de nós. E aí a gente começa a pensar nessa relação que a dependência tem por lugar, a territorialidade, a atemporalidade, né? E o que é esse sistema complexo que é a economia criativa. O grande desafio que a gente tem é pensar como valorar a representação dessa ideia, como você trabalha com a luz de produto mundial, sendo que ele é mais processo que produto. ele é muito mais uma peça de teatro, acontece no momento que você vai em contato com aquela peça, e isso tem um valor, e para cada pessoa esse valor é diferenciado. E como que a gente pode pensar? A gente pode pensar assim, vai alugar uma cadeira, e é isso que vale no filme, ou é o X livro de Tim ter papel que vale no livro, são outros valores que estão por trás disso. A cultura e a arte é... A gente tem uma dificuldade muito grande, que o Luiz já falou aqui sobre a questão de mensurar esses dados. Quase toda pesquisa, acabou de sair, assistindo a gente, uma pesquisa do SESC, que fala que as pessoas vão ao teatro, ao cinema, né? E eles esquecem que hoje as pessoas assistem vídeos e ganhando no YouTube, as pessoas assistem peças de teatro, online, time, são outros espaços que não esses tradicionais. A rua, a praça, a casa, e esses espaços não aparecem nas pesquisas. Isso é um desafio que a gente vai ter aqui no observatório, é entender, né? Como essa economia da cultura, como essa economia criativa pode ser misturada através de acesso em galerias virtuais ou em museus, nos celulares. Um outro exemplo de espaço não tradicional, não sei se vocês conhecem, traziam o açougue cultural. Luiz Alvorim, que era um açougueiro, ele acabou roubrando o açougue, aos 18 anos, ele se alfabetizou e se apaixonou pela leitura. Começou a colocar ao lado do açougue os livros que ele lia para que os seus clientes pudessem acessar essa literatura. Algum tempo depois, o movimento cresceu, os livros foram cada vez em maior quantidade e a vigilância sanitária veio e fechou o açougue do Luiz Alvorim. por questões de higiene, né? E ali, no dia seguinte, tinham 3 mil moradores do bairro abraçando o açougue e pedindo a volta do tipo homem do açougue cultural. Faz shows, palestras, seminários, tudo construído na base dessa, e tem as cartas dos livros, os pontos de ônibus, o projeto de tudo que nasceu do açougue cultural, que hoje funciona, já conseguiu adequar a situação lá, separando a parte de livros e de carne, e o Luiz, hoje é um grande fazedor de cultura dentro de um açougue. É esse tipo de invenções e diretores que nos fazem pensar muito, né? Como que a gente pode pensar uma política pública para a comunidade criativa sem pensar em plataformas? O observatório é uma plataforma, o incubador é uma plataforma, a gente tem os escritórios de economia criativa, os espaços de elaboração de projetos, capacitações, como que a gente pode pensar em contêineres florosos, como que a gente pode pensar nesse fluxo complexo de informações difusas, dispersas, e entre isso, a gente acaba, eu dentro da minha o meu papel atual, a gente estaria pensando num Estado que é difuso, que é, às vezes, por ser difuso, confuso, e por ser difuso e confuso, acaba sendo intruso. Então, entre a omissão e a intromissão, existe esse problema até de identidade de se entender qual é o papel da política pública, qual é o papel do Estado dentro desse cenário super dinâmico, super complexo. Um outro tipo de canal de comercialização não tradicional, impressoras 3D, adolescentes, e manhouse, seriam um grande avanço nesse que a gente conseguisse paratear esse tipo de equipamento, parece que a gente tem algumas iniciativas nesse sentido. Então, assim, a ideia é trabalhar com a lógica da mudança, o Luiz falou muito bem na questão da sustentabilidade, essa gente compensava na questão econômica pura e simples, capitalista, na cultura, isso não funciona dele, pelo contrário, é a economia a partir da cultura e não a cultura a partir da economia, e esse desafio que a gente tem, trabalhar na lógica da mudança, do excesso de informações, das tecnologias sociais, não só de hardware, software, mas de todos os tipos, pensar nos gestores, nos mediadores, sejam professores, alunos, gestores, como intérpretes, como pessoas que podem conseguir fazer algumas traduções, para isso é importante a gente ter mecanismos e entender muito o trabalho que os jovens fazem hoje. Os jovens trabalham numa dinâmica muito mais rápida que a nossa e acho que se a gente conseguir entender a juventude, a gente consegue avançar bastante na construção dessas políticas públicas, onde o espectador passa a ser curador, onde o artista ele também assiste, ele também participa, ele comenta e ele também cura a própria produção, cura a produção do bairro, cura a produção da sua cidade criativa. Esses territórios, instituições e grupos não são simples consumidores passivos. É importante a gente ter claro que a pessoa que consome bens e serviços econômicos e ativos ela é formadora de opinião. Ela é uma pessoa, um agente de mudança. Ela é uma pessoa que faz e que protagoniza o futuro do seu local, do seu estado, do futuro da sua cidade. Então, é com esses, entre aspas, consumidores, consumidores, que a gente tem que lidar, pensando, nas portas, nas janelas e nas telhas, como oportunidades e como possibilidades de economia criativa. para isso, a gente tem que avançar em políticas de coletividade, não só coletividades vivas, mas também inteligentes e sociais. E é nesse sentido que eu, para o último exemplo para encerrar a minha fala, esse é um galvão de cereais, que mostra um pouco de uma política pública que, para mim, é extremamente bem sucedida. o pessoal que é de Goiás aqui conhece esse tipo de espaço, são armazéns de cerealista, de arroz, soja, milho, algodão, muitos deles abandonados no interior do estado de Goiás e em Goiânia, também tem, se a gente for dar uma volta aqui em Cambi, na setora do Viário, a gente encontra algumas dezenas desses armazéns fechados. E esse armazén se localiza em uma cidade no interior de Goiás, com 7 mil e 8 tanques, chamada Serra Novas. Alguém aqui conhece? Serranópolis? Um, dois, três. Então, Serranópolis é perto de Jatai, 90 quilômetros para frente de Jatai, em sudoeste de Goiânia, e tem uma secretária de cultura lá que decidiu fazer alguma coisa desse armazén aí. E ela chamou a família, o armazén abandonado, descobriu que o patrão da família foi o primeiro fotógrafo da cidade, tinha algum acervo muito interessante em Serranópolis, na história da cidade de Serranópolis, e ela pediu o convidado do espaço para ocupar esse espaço desocupado. Hoje, as políticas públicas, os municípios, procuram a gente todo dia, dizendo, eu quero construir um museu, eu quero construir um centro cultural, sendo que tem 400 mil casas desocupadas no interior de Goiás, e a gente tem alguns mil armazéns desses também desocupados espaços e abandonados. Então, o que a gente estimula é a reapropriação de espaços, e assim ela se sentiu estimulada, procurou a família, fez um acordo com um 10 mil reais a possibilidade para o armazém, estava cheio de mato, rato, bicho, coruja, tudo que vocês podem imaginar, e com esses 10 mil reais, oito, esse armazém, são quatro balcões, aqui a gente não tem noção, mas é uma quadra imensa, são balcões gigantescos que emendados viraram o armazém de cultura. Com 10 mil reais, ele inaugurou esse armazém, conseguiu ocupar os quatro balcões, cada porta dessa que vocês vêm ali, é um galpão imenso, são muito grandes, um virou cinema, o outro virou espaço de oficinas, o outro virou o memorial da cidade, o Museu da Serra do Cartesal, e o outro virou um café, uma exposição de artesanato, um espaço de venda de produtos locais. A cidade hoje ocupa esse espaço, tem barco, tem festa, melhoridade, banda da polícia, banda da igreja, furia, e assim, a cidade virou um espaço cultural, com 300 cadeiras de cinema, essas cadeiras de ano que já está aí, que estavam abandonadas, os pais, e muitos dos, dos mais antigos de Serra do Cartes, namoraram nessas cadeiras, e quando eles veem as cadeiras, eles têm toda uma relação de emoção, e hoje você estará quinta-feira, tem fila para entrar para assistir o filme da semana. Esse é, essa é uma plataforma, esse é um container, é rigoroso, e esse é uma conexão criativa, na qual a gente tem que estimular o Estado a multiplicar esse filme. Muito obrigado, e toda a sua ação. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E aí